Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A recalcada vira, falsinha me conspira Pra despertar inveja, além eu tenho um dom Se não gostar, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gostar, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar Cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som A rival tá na fira, nosso senhor me confira Pra despertar inveja ali, eu tenho um dom Se não gostar, senta e chora Hoje eu tô a fim de incomodar Se não gostar, senta e chora Vai sair de casa pra causar Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Porque ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda E que se dane, eu quero mais é que se exploda Hoje ninguém vai estragar meu dia Avisa lá, pode falar que eu cheguei Cheguei, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda